Fala galera, hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como adicionar em uma bike ou algum componente que você coloca na bike no Strava, algo que é bem simples e fácil de fazer então segue comigo pro computador que eu vou passar esse tutorial aqui pra vocês Hoje eu vou fazer aqui um vídeo tutorial simples e de forma intuitiva de como adicionar uma bike ou equipamento no Strava já que algumas pessoas vivem se perguntando se é possível ou não como fazer isso simplesmente muitas vezes queremos aqui acompanhar quanto pedalamos com uma determinada bike principalmente quando temos mais de uma, é bom salientar isso até como uma forma de acompanhar o desgaste também dos componentes muitas vezes isso é essencial no ciclismo pra saber o momento certo de trocar determinado componente lembrando que além de bikes, podemos adicionar outros itens também como um pneu, uma corrente um cassete, ver também as condições do tubeless, quanto tempo faz que você está com o tubeless montado na sua bike enfim, são muitas opções e assim teremos uma noção de quanto rodamos com um determinado produto e analisar sem sombra de dúvidas o custo benefício daquele produto ou de acordo com com o desgaste se vale a pena ou não comprar um novo produto então pronto, vocês vão ver que é bem rápido, é um processo bem simples de fazer eu estou fazendo aqui na tela do Mac, mas também vocês podem fazer no Windows primeiro a gente vai acessar aqui o Strava, certo? vai fazer login na conta do Strava, isso é bem simples vamos lá, fazer login bem, como vocês podem ver, entrei aqui no meu feed e é bastante simples, certo? só a gente vir aqui em configurações do lado direito no canto superior da tela, certo? e vem aqui no meu equipamento vai abrir aqui os equipamentos que eu tenho adicionado recentemente no caso aqui em particular, a Oji Big Wheel 7.6, eu já rodei nessa bike 1544 km e aqui eu posso adicionar outra bicicleta se for o caso aqui, por exemplo, Sense Impact Factory 2020 é, mountain bike, certo? assim você também pode fazer se for uma bicicleta de estrada vai de acordo com a bike que você está querendo cadastrar cadastrar o peso, 12 kg, a marca, Sense e o modelo 2020 isso é um exemplo, certo pessoal? aí vocês vão cadastrar da forma que vocês acharem melhor aqui, salva a bicicleta como vocês podem ver ela apareceu aqui eu posso torná-la padrão aqui mas eu vou deixar a minha Oji, certo? essa aqui eu só fiz a título didático e caso vocês queiram excluir alguma bike o processo também é simples vocês vêm aqui excluir, certo? no caso de adicionar um componente ou um item na bike vocês vão abrir a bike, certo? e vão vir aqui adicionar componente é vamos supor que vocês colocaram uma corrente marca Shimano modelo XT8100 e o peso 0,8 800 gramas adicionado em hoje e se você quiser fazer alguma observação você simplesmente vai segunda corrente trocada por exemplo e você vem aqui em salvar pronto como vocês podem ver aqui certo? a corrente adicionada a corrente adicionada como eu adicionei ela hoje e hoje eu fiz um pedal de 30,3 km por isso que apareceu aqui e também caso você queira excluir não é o caso eu não troquei vou vir aqui excluir mas enfim um processo bem simples bem rápido que você pode pode fazer aí tanto no mac quanto no windows no celular vale lembrar que apenas se o navegador estiver no modo desktop ativado você irá conseguir então é importante também você ter ciência disso mas isso não significa que nada impede que você também faça esse mesmo procedimento pelo celular simples rápido e fácil de se fazer vai ser uma forma aí de vocês estarem acompanhando o quanto a bicicleta de vocês rodou né ou determinado item caso assim vocês queiram então assim vai ser uma forma de vocês poderem investir melhor de acordo com o custo benefício de cada produto bem pessoal como vocês puderam ver aí né esse mini tutorial de como inserir uma bike nova ou até mesmo algum componente isso é bom justamente pra gente poder acompanhar ali né quais são as bikes que a gente tem e o quanto a gente rodou em determinada bike ou acompanhar a troca de um equipamento é bem interessante e isso eu acredito que vai auxiliar muita gente algumas pessoas sempre tinham dúvida então se isso ajudou de alguma maneira né não deixa de deixar seu like aqui compartilhar com a galera não esquece também de se inscrever aqui no canal ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos isso vai ajudar muito vai lá no instagram no facebook é segue a gente por lá também isso é importante isso ajuda muito quero agradecer a todos vocês né por a gente ter chegado a marca de um cá aqui no youtube e eu não vou parar de trazer vídeos de trazer conteúdo interessante sempre da melhor forma aqui pra vocês quero agradecer né do fundo do coração um grande abraço e até o próximo vídeo fui ele a notificação do